A criançada do bairro Morado do Sol viveu uma tarde feliz no Dia das Crianças, comemorado ontem, 12 de outubro, durante uma ação voluntária com distribuição de brinquedos, lanches e muita brincadeira. Vamos acompanhar. O sorriso na cara da criançada não esconde a alegria em ter uma comemoração nesse dia que é todo dedicado a elas. É muito bom essa ação que o Fábio fez para nós, ele fez essa festa para nós, para nós passarmos esse Dia das Crianças sem bater em falta. Eu acho bom que é uma alternidade para trazer alegria para as crianças. Graças a Deus o Fábio conseguiu fazer isso aqui tudo, muitas crianças, e que vai dar tudo certo. E mais um ano concluído. Muito bom brincar, fazer muita diversão, e é muito grande, muito bom ser criança. Os papais aprovaram a iniciativa. Eu acho que o projeto que ele faz todo ano é bom. Muitas famílias que não têm condição de fazer, dar presente para os seus filhos, estão aqui nesse dia, né? Eu acho assim, que ele faça todos os anos isso, do jeito que ele pode fazer. Pouco ou muito, mas ele está fazendo por as crianças hoje. É a primeira vez que eu venho, sempre a gente sabe que o Fábio Chá faz, e faz alegria para as crianças. É muito bom. Ele trouxe o meu aqui para ver também, que é a primeira vez que ele veio aqui, a gente não tinha conhecimento, e ele convidou a gente para vir ver. Uma tarde de muita diversão, com entrega de lanches, guloseimas e diversos brinquedos. Projeto esse que surgiu com o intuito de fazer a diferença na vida da criançada. Aqui em Picos não tinha nenhuma atividade como essa, né? Então a gente bateu de repente aquela vontade de fazer, e eu saio pedindo aos amigos ajuda, né? Brinquedos, refrigerante, pão, saio nas padarias pedindo. E aí de repente a gente juntou quase mil brinquedos. E aí fizemos uma festa grandiosa aqui no bairro, na época, muito lanche, muito brinquedo. E aí todo ano a gente vem dando continuidade. Todo ano eu falo que vou parar, mas Deus toca no coração de seguir em frente. Há 13 anos esta ação vem sendo desenvolvida não só aqui no bairro Morado do Sol, mas também em outros bairros de Picos. A expectativa era que 250 crianças comparecessem aqui na quadra poliesportiva do bairro. Mas, como vocês podem ver, este número foi superado. Este ano está mais fraco, tem pouquinha coisa, mas a gente vai fazendo aquilo que Deus prepara e é de coração. E como vocês estão vendo aí muita gente, eu pensei que não vinha ninguém, porque já teve um evento aqui no bairro, né? Bastante brinquedos e tudo. Eu falei da tarde e não vem ninguém, mas graças a Deus o povo tem acompanhado nossas campanhas sociais. E aí está aí, para todo mundo ver que o trabalho é sério. Não temos vínculo político, é uma coisa de coração pedindo a um e a outro, várias pessoas voluntárias. E estamos aí na luta. O evento ainda contou com a participação de alguns voluntários, entre eles os membros do Clube dos Desbravadores. A equipe ficou responsável para realizar as brincadeiras com as crianças. Hoje a gente vai fazer algumas dinâmicas, algumas brincadeiras e vai trabalhar o físico dos meninos, o mental com algumas brincadeiras para que eles possam se divertir nesse dia que é deles, né?